Em Severino de Almeida, nós podemos dizer assim que temos a felicidade de ter uma agricultura bem diversificada. Onde tivemos a felicidade no ano passado, estarmos na região da Mal, dos 32 municípios, o segundo maior município com produção de suínos. Daí produzimos também, juntamente, na sequência, aves, leite, soja, milho, feijão, trigo, fumo, gado de corte, citros, erva mate, verduras, lenha, água indústria bem diversificada com produtos. Temos a felicidade também de ter uma cantina no padrão, bem qualificada. Enfim, pelo tamanho do nosso município, que são apenas aproximadamente 168 km², nós temos uma excelente produção. E isso devemos à nossa gente, ao nosso povo, à nossa valorosa população, que muita labuta, muito trabalho em nosso município. Eu sou um defensor, às vezes a agricultura carrega uma má fama de quem polui o meio ambiente e é contraditório. Se nós formos ver, os grandes centros poluem bem mais que a agricultura. E é onde há uma necessidade. Se nós formos ver, com o aumento da população, que terá a nível mundial, com a expectativa de vida aumentando, com países pobres ainda, que não fazem três refeições em dia, então nós teremos a necessidade de produzir muito alimento a nível do mundo. Então nós, sim, precisamos valorizar e, sim, respeitar essa classe de colônia e motorista, que é onde transportam, o motorista transporta medicamento, vestuário, alimento, enfim, todos ou a grande maioria dos produtos que nós consumimos. Então, sim, temos que respeitar este dia, valorizar, procurar incentivar, enquanto gestor municipal, para ter a sucessão rural, que é muito, muito importante. E todos nós sabemos a necessidade e a importância do alimento. Não precisa nem aqui destacar, mas sim, quando faltar, a gente vai dar importância.